Te amo e nem sei como eu amo vocês Quero não lembrar Que às vezes sempre eu Eu tenho pensado em você Lembranças de nós dois Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Cai no coração Às vezes sem lembrar Te amo e não quero te amar Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Quero não lembrar Que às vezes sempre eu